Castros Parque Hotel em Goiânia apresenta Réveillon 2018, uma noite em Buenos Aires Fecha o ano em grande estilo Ambiente tematizado, espetáculo de tango, gastronomia argentina e open bar Animação com DJ, pista de dança, cabine de fotos e uma contagem regressiva inesquecível Programação especial para as crianças Pacotes de hospedagem com convites em até três vezes Informações 0800-606-2000 www.castrosparque.com.br www.castrosparque.com